Pneus de micro-ônibus usados para transportar crianças na rede pública de ensino estão sendo trocados em Ibitinga. Alguns dos veículos trafegavam na cidade em situação de risco com pneus carecas. A denúncia foi feita pelo vereador Valdecir de Traque na semana retrasada. Na tarde da última quinta-feira, dia 26, o jornal Ibitinga Diário esteve no local e constatou que as mudanças começaram. Porém, existem ainda coletivos que precisam da manutenção, como este, que tem o pneu externo em bom estado, mas o interno está careca. Depois de constatados a irregularidade, trazendo providências a ela, vem trazer um pouco mais de segurança. Funcionários da Secretaria da Educação afirmaram que até o fim desta semana, o problema será resolvido. Fotos registradas na semana retrasada mostram o estado preocupante dos pneus. Alguns já revelavam o arame interno de tão desgastado que estavam, o que denota que a troca dos mesmos demorou. Além de ser proibido, o perigo de rodar com pneus carecas está associado à redução da capacidade de frenagem, de deslocamento em curvas e risco de aquaplanagem, que acontece em dias de chuva, quando o solo fica molhado e o pneu perde o contato com a pista. Em resumo, motoristas e crianças estavam correndo riscos de acidentes há meses.